Opa, calma que tem um só? Porra! Deixa eu ver, combate. Não, eu vou pegar a mulher gato, vai. Eu vou pôr blindagem de bala. Ali. É ali? É ali mesmo. Nossa senhora, tá tudo gelado. Que merda. Eu tentei bater no frio. Vixe, e agora? E agora, menino? Como eu saio daqui? É por aqui mesmo. Custódia. Ah, nem era aqui, velho. Aff. Como é que eu saio daqui? Ah, tá. Pronto. Ah, não. Sai daqui, eu não quero dar o color. Vixe, Maria. Isso trava a porra. Olá. Gotham? Eu não sei se você me pode ouvir. Minha notícia foi derrubada. Nós caímos em algum lugar. Nós precisamos de ajuda. Sim. Que que é isso? Estão atirando nela. Estão atirando nela. Eles e dois ali estão atirando nela também? Sim. É. Parece que os snipers cobram minha posição do sul-oeste já foram. O bairro do edifício foi quieto. Ou seja, eles todos foram deixaram, ou alguém os levou. Eu não consigo ver. Olha lá. Toma. O bairro do edifício foi derrubado de Dini Towers. Eu não consigo mais ver os snipers no rosto do apartamento. Se você me ouve, isso é Vicky Vale. Pegue. Você deve estar segura aqui por agora. Estou aqui e mantenha-se fora de vista. Qualquer chance que eu pudesse conseguir um exclusivo? Quer dizer o que está acontecendo com o seu rosto? Não. Estou lá e se calma. Não, não há jeito de falar com a boa repórter, senhora Betts. O que você quer? Quem você está falando? Não, veja o que você tem. A pobre mulher está toda confusada. Não são surpreendidas, eu acho. Eu quero dizer, ela apenas fez um acidente terrível. Que você causou. Como você tem? Eu nunca fui tão... Oh, o que é? Sim, ok. Foi eu. Eu só preciso um pouco de tempo para garantir que Harley voltou para mim com a minha cura deliciosa. E se você é um bom garoto, eu posso até salvar um pouco para você. Não, não é provavelmente, eu sei. Mas eu realmente sou a sua última esperança agora, não é? Filha da puta. Oh Gotham, parece que eu estou seguro. Por agora. Pois é, Gotham. Fica de olho aí, hein? Fica de olho que o bagulho é brabo. Burabo. Mano, que tanto de snipers são esses, velho? Vou matar ele. Vou matar ele. Eu ouvi o maluco. mano que merda ele ixi porra calma aí bate traje planar não é isso tanto de sniper velho o que é? Eu já achei. Nossa senhora. Ah tá. Quase que eu matei os outros caras de novo sem precisar, velho. Quase que eu matei os cara. Os tira. Os homens. Eu acho que o Freeze tem ele. Ele está em um bloco de água agora. Meu Deus. O Freeze deve ser bem assustado, né? Oi, meu irmão. Eles são os homens, né? Como é que eu vei? Eu estou... Ok. Não vira. O que é que é esse cara? Agora, eu me encontrei alguém! Vai ninguém com ele. Você ouve? Acabou! Show yourself, chiquinho! Oh! Eu acho que eu só fiz alguém. Vamos! 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 E aí Volte! Volte! Você não quer ir? Por que você nunca me show, né? Oh, caralho! Que porra! Que porra! Ué, mas aí eu vou cair. Ah, merda. Mano, qual o sentido? Mano, mas aí se eu pular ali eu vou cair. Ah, não, não caiu não, eu me agacho não. Ah, eu não acredito. Mano, se essa porra quebrar eu cair no mar de novo. Tá. Ah, ele não quebra inteiro. Tá bom. Tá bom. Aí, prontinho, viu? Ah, velho. Meu Deus do céu, não é possível. Mano, vocês não viram o que deu a animação de chutar? Sai daí. Sai. Sai daí. Sai. Caralho. 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 óbvio óbvio era óbvio que ele ia me machucar o que é esse ataque de onda de choque? aaaah foda-se eu não peguei golpe crítico não ah eu acho que eu peguei depois eu saí do jogo quer dizer eu peguei antes de sair do jogo mas não salvou eu não vou ser crítico vai que porra é essa? eu não posso usar outra granada ela vai fazer o ice que eu estou muito instável qual o sentido eles deixarem essa camada mais estável então eu vou não 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 Específicas ordens para essa situação, segui-los Você ainda precisa uma resposta? Bruce, eu não gosto disso. Be cuidado Ué Opa, calma, meu Deus Velho É de brincadeira, não? Obrigado, amemem Abri aqui embaixo? Vai abrir onde isso aqui? Caralho Caralho Romain Romain Toma Foda-se, não consegui ver E olha onde eu voltei Ixi Sou eu Sou eu Caralho, meu olho está verde Mano, meu olho está verde Puta, que pariu Não, nem mesmo com a sua Isso é engraçado, cara Esses homens 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 O que é isso? Que é essa? Puta que pariu Não dá para pegar aquele cara É rápido. O maluco não tem uma chance. Nós possamos o Arkham City. Ninguém mais quer um paciente, vem e me veja. Eu pensava que esses dois estavam com a mina, velho. É, aquele lá tá com a mina. Tá maluco. Porra. Nossa senhora, eu encochei no menino. Nós precisamos continuar procurando, ou estamos todos mortos. Encontre-se. Qualquer movimento. Isso não é bom. Cadê o menino com... aqui. Você ouviu o Joker? Não consigo usar? Me fudendo. Oh, meu Deus! Todos! Vem suas respostas aqui agora! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Ele está frio! Vem lá! Não consigo dar-ome. Vem lá. Vem lá. Vem lá. O quê? Vem lá, vai? Vem lá! Vem lá! Vem lá. Vem lá! Aí, passa aqui embaixo, passa aqui, vai! Vai pegar esse moleque? Eu acho que ele foi! Passa aqui, moleque! Faça o que o Joker disse! Há alguém aqui! Agora ele vai passar aqui! Ele faz nos parecer estúpidos! Como ele faz isso? Calma! Calma! Nós precisamos continuar olhando ou estamos todos mortos! Show-se-se, chiquinho! Ele me chamou de galinha, velho! Eu acho que sim! Você ouviu o Joker? Ele me chamou de galinha, velho! Eu não tolerarei! Man down! Man down! Ele me chamou de galinha! É como um homem que não tem mais horas para viver! Bem feito! Eu vou te ver em breve! Eu não posso esperar! Louco, soltado! Esse Coringa é maluco! Eu entendo! Eu entendo! Como vai lá? Tudo bem! Tudo bem! Na posição! Minha sala! Se eu vejo o Batman! BOOM! Espero que você seja certo! O Joker parece que ele está preparado para a guerra! Se o Batman enviou uma foto, eu me lembro! O Batman está aqui! Toma! Oxe! A menina está presa? Ah tá! Nossa! Aqui na minha frente! Vamos lá então! Eu não me importo! Eu não te digo nada! Eu não vou te dizer nada! Eu não vou te dizer nada! O que o Joker tomou da prisão, escutado na sala de fila! Não vou te dizer nada! Você não tenta! Ela reclama mesmo! Eu achei que ele ia atirar ela! Nossa! Nossa! E aí! E aí! E aí! Mano! Puxa esse menino! Oxe! Velho! Oxe! O que você está fazendo? O que você está fazendo aí, moleque? Tá maluco! O que? Eles estão com arma de novo! A porra! Mano! Você não deveria estar em seus braços e tentar me impedir? Olha a boca! É! É! Eu pensei que ele queria o Joker! É! Você também! Mas não você acha que isso é meio louco? Quem gastou bilhões de dólares construindo uma prisão e então dá a todos as armas? Acabou de conseguir! Acabou de conseguir! Ah! Ah! Esse é o Groco Inquirítico então? Porra! Puta que pariu! Olha ele! Onde está ele? Eu acho que ele não está bem! Eu acho que ele não está bem! Ele está bem! Ele está bem! Só que não! Meu Deus! Merda! Ué! O que? Puta que pariu! Velho! Ai! Aê! Velho! mano, mata esses caras da faca ai merda o que é isso? ai quando está vindo? sai sai daqui ai daqui sai 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 meu deus demônio dai o caralho o homem não morre ai foi caralho velho eu não morri meu deus morri não 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 morri não morri não 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 morri 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 não morri